Agora quer ver Alvoroço Quer ver aquele corre-corre na porta da igreja O soma-plasta prepara aquele Como é que é isso? O soma-plasta começou ali ó Aí alguém grita Aí vem a noiva! Se prepara meu filho Se tu nunca imaginou Se prepara pra imaginar Anjos, Serafim, Teruli Arcanjo, preparando pra ter Lava e Eva, Lava e Eva, Lava e Eva Lava e Eva, Lava e Eva, Lava e Eva Só quem acredita nessa palavra Pelo amor de Deus É a janela vantando a mão e agora O que eu vou dizer aqui pra terminar agora O que eu vou dizer aqui pra terminar agora Quem sabe muita gente não vai ter coragem de fazer o que eu vou dizer aqui Mas eu tenho que entregar o que o Espírito de Deus me mandou fazer Porque eu cheguei aqui hoje à tarde cansado Mas muito cansado E quando eu dobrei o joelho aqui no hotel onde eu estou hospedado aqui Eu disse pra Deus Eu disse pra Deus, Deus, eu não tenho força pra orar Eu preciso descansar o meu corpo E eu disse, o que tu queres de mim nessa cidade? E o Espírito de Deus me disse, Israel Eu te trouxe aqui Porque eu tenho algo urgente pra fazer aqui Eu tô com um sentimento tão grande que Jesus vai voltar Que nesses últimos dias eu passei a me despedir diferente da minha esposa e dos meus filhos em casa Toda vez quando eu ia saindo eu dizia pra eles assim Semana que vem o Paião tá aqui, viu? Aí eu chego a semana que vem, eu vou voltar, viu? Agora quando eu vou me despedir deles eu digo assim, meu maninho, né? Eu digo, semana que vem o Paião tá aqui Ou se não nós encontramos lá na glória Porque ele tá voltando Eu não sei se amanhã nós vamos estar aqui ainda Eu tô esperando ele voltar nessa madrugada de hoje Mas o Espírito de Deus me disse, Israel, tu vai orar Por um grupo de pessoas Que são crentes São crentes Mas se a trombeta tocar hoje, agora Não tem certeza se vai subir E o Senhor me disse que há uma multidão de pessoas Pastor, eu tenho vergonha Não, não é que tu adulterou, que tu roubou, que tu matou, não é nada disso Mas o Espírito de Deus me disse Tem um grupo de pessoas E é muita gente Que se a trombeta tocar hoje, agora Agora Não tem certeza se vai subir São crentes, são cérebros Toma a santa ceia Mas se a trombeta tocar agora, eu não tenho certeza Eu preciso orar pela tua vida urgente Porque foi meu Deus que mandou Sai do seu lugar e vem pra cá Pode vir Mas é pra vida no glória Pode vir Não tem vergonha não Pode vir, pode vir Se a trombeta tocar hoje, não sabe se vai subir Sai do seu lugar e vem de pressa Pode vir Pode vir da glória Pode vir da aleluia Vergonha não é tu vir aqui na frente não Vergonha é a trombeta tocar e tu ficar Vergonha é a trombeta tocar e tu dizer Eu não fui porque fiquei com vergonha Eu não fui porque fiquei com medo de assumir que precisava Pode vir, porque o Senhor me disse que é uma multidão Pode vir O Senhor me disse que é uma multidão Pode vir Prepara o playback dele, Ana Pode vir O Senhor me disse que é uma multidão Vem de pressa Vem de pressa Vem de pressa Vem de pressa Eu vou orar agora Meu Deus que pressa essa é essa, Jesus Meu Deus que pressa essa é essa, Jesus Deixa eu lhe dizer uma coisa Deixa eu lhe dizer algo O maior sinal O maior sinal O maior sinal De um nome escrito no livro da vida É a alegria do Espírito Santo dentro dele Eu vou dizer de novo Eu vou dizer de novo De novo de novo de novo de novo O maior sinal de um nome escrito no livro da vida É a alegria do Espírito Santo dentro dele Ele era a alegria do Espírito Santo dentro do Espírito Santo dentro do Espírito Santo Ei, Senhor Se tu quiser tirar o reino, tira Se tu quiser arrancar o prato e o ouro, arranca Vai dar-me oriões, mas por favor Não retire de mim o teu espírito E devolva pra mim a alegria da salvação O Espírito de Deus está dizendo essa noite de hoje Eu vou devolver a alegria da salvação esta noite Levante a mão lá em cima que eu vou orar Quando eu terminar de orar, Eliane vai cantar E quando ela estiver cantando O Espírito de Deus vai descer sobre essa casa Sobre este ginásio E aonde houver alguém que tenha o nome escrito no livro da vida Aonde houver alguém que vai morar no céu Será cheio Será cheio Do Espírito de Deus Eu vou orar Já tem gente adorando aí Já tem gente falando em língua Já tem gente sendo renovada Já tem gente sendo cheio Eu vou orar Espírito de Deus Espírito de Deus Senhor eu preguei a tua palavra Sem feitos e sem arranjos Pura como ela é Agora Deus eu quero o resultado da palavra Aonde houver um crente Aonde houver um crente Que o nome dele está escrito no livro da vida Aonde houver um crente Que vai subir no arrebatamento Aonde houver um crente Que vai subir no arrebatamento Começa a devolver a ele a alegria da salvação agora Começa a devolver a ele a alegria da salvação Vai pegar Vai pegar Vai pegar Esse é